Parece que o calor deu uma trégua, mas ainda continua um pouco abafado. Quando está quente demais, as altas temperaturas, além de interferirem nos preços e na qualidade dos alimentos, podem também atrapalhar o bem-estar dos pets. Para quem tem algum bicho de estimação, fica o alerta de trocar a água sempre e manter o ambiente à sombra para os manter refrescados. Um sol para cada ser humano e ainda tem sobrado os dos cãezinhos. O ditado popular tem feito sentido neste período em que uma forte onda de calor fez as temperaturas dispararem em Minas Gerais. Mas diante desse mormaço escaldante, vem a criatividade. Esta loja, por exemplo, instalou equipamentos do lado de fora do estabelecimento para que cães e gatos em situação de rua se hidratem com água e alimentem. Tudo gratuito. E teve adesão, viu? Diariamente, vários animais se valem do local e dos bebedouros e comedouros disponíveis, nesta e em outras unidades da loja. Aqui no centro, a gente percebia que tinha muitos animais vagando e não tinha nenhum lugar que as pessoas bebiam aguinha, comiam uma comidinha. Então a gente corria lá atrás, porque a gente sempre tinha reserva, e colocava numa vasilha de plástico comum. Mas a gente pensou, por que não fazer algo fixo, né? Para que todos os animais pudessem comer na hora que quisessem. Então todos os dias de manhã, quando a gente abre a loja, a gente coloca uma água fresquinha e ração novinha para eles. E iniciativa boa é aquela que é replicada. O dono dessa farmácia também aderiu à ideia. Espia só como que ele conheceu esses recipientes que armazenam água e comida. Estava fazendo um trabalho aqui para a farmácia e vi esse expositor lá e perguntei ao dono, né? Como é que fala? Eu que faço. Falei, então faz um para mim. Fez, coloquei uma semana, né? E depois eu resolvi colocar o verdinho ali, colocar as patas, né? Põe o ração duas vezes ao dia, água, né? O pessoal gosta. Tem dia que dá até overbook de cachorro aqui. Nas redes sociais tem sido recorrente o compartilhamento de publicações instruindo sobre como cuidar dos animais neste calorão. Um post faz uma alerta para a hidratação. Este outro chama a atenção para nunca deixar os cães dentro de carros. E tem até sinais de que o bichinho pode estar com calor. As dicas estão de acordo com as orientações que esta veterinária passa. Os cães, ele faz essa troca de calor pela língua, né? Então, na hora que você vê esse animal bem ofegante, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Ofertar mais água para ele ou trazer direto ao médico veterinário para a gente conseguir amenizar esse calor que ele está sentindo. A nossa equipe de reportagem fala aqui do calçadão do bairro Ilha dos Araújos. É muito comum que os tutores venham caminhar aqui com os cães. Até pelo espaço que é muito amplo, arejado. Só que é daí que vem a principal orientação dos especialistas em veterinária. Como o calor está muito forte, existem períodos adequados do dia para que este passeio aconteça. Se não houver cuidado e o animal for exposto a qualquer temperatura, o resultado pode ser lesões gravíssimas. Evitar esses passeios, né? Tem o cão que tem essa rotina de passear na rua. Então, evitar esses horários que o sol já está muito quente, né? Para não aumentar essa temperatura do animal, não trazer problema para os coxinhos, né? Como o chão já vai estar quente, então evita esses horários. Sempre passear na parte da manhã bem cedinho ou na hora que começa a anoitecer que o tempo já está mais fresco. O protetor solar é um aliado dos seres humanos e dos cães. Ele deve ser usado em locais em que o pelo não protege, como a orelha e o nariz. E mesmo se você não for um tutor, vale a pena ativar o modo generosidade. Não basta só você pôr a aguinha, não. Tem que pôr a aguinha e procurar um lugar com sombra, para que fique fresca. E pense assim, não é bom quando você está cansado, com sede, ter um lugar e beber uma água fresca? Então, para os animais também é a mesma coisa. Se você não puder fazer tão bacaninha assim, coloque uma vasilha de água, uma vasilha de ração na rua, que vai ajudar bastante, só mais com esse calor.